Olá, estamos aqui novamente com o nosso escritório digital, vereadora Edir Salles. Sempre recebendo as demandas, as solicitações, encaneando para os órgãos públicos, prefeitura, subprefeitura, para resolver as questões do nosso bairro e da nossa região. E com muita alegria, recebemos aqui um vídeo do nosso amigo José Crespo, da Vila Diva. Ele está, inclusive, ao lado do nosso querido amigo Ivan da Farmácia. Minha amiga aqui é a vereadora Edir Salles, por tudo que tem feito aqui pelo bairro. Sou membro do Conselho do bairro, morador aqui já há mais de 50 anos. E fazia tempo que nós estamos precisando aqui dessa revitalização aqui para o bairro. O bairro está ficando bacana, as praças bem cuidadas e as ruas com assalto devido. Meu nome é José Crespo, sou morador aqui da região já há 50 anos. Muito obrigada, viu, José, pelo reconhecimento. Realmente, a menina de Sapopemba, totalmente recapeada, ficou um tapete. E ela passa bem em frente da farmácia do Ivan, né? Então, mais uma vez, muito obrigada aí por você estar acompanhando todo o nosso trabalho. Agora vamos para o próximo vídeo, com os garis da resenha. Eu, Paulinho Gogó, o puro e verdadeiro, juntamente com os garis da resenha e o negro do rap da família DDP, nós estamos aqui para parabenizar e prestigiar a nossa vereadora Edir Salles. Paulinho Gogó, juntamente aqui com os garis da resenha e o negro do rap, nós conhecemos o trabalho da vereadora Edir Salles de perto. Temos visto o apoio que ela tem dado aqui na Zona Leste ao esporte, à educação e à cultura. Nós que estamos na rua, vemos o trabalho dela de perto, de perto. Nós temos visto a dedicação dela aqui na Zona Leste. Então, vereadora Edir Salles, a senhora tem o nosso apoio. Garis da resenha, negro do rap, família DDP e Paulinho Gogó, o puro e verdadeiro. Edir Salles, estamos juntos. Obrigado. Força Edir Salles, Deus é por nós. Eu quero aqui parabenizar os garis da resenha. Paulinho Gogó, você tem uma maravilhosa aí, né? Eu acho lindo o que vocês fazem. É um trabalho pela cidade de São Paulo. Mesmo na pandemia, São Paulo não parou, porque vocês trabalharam incansavelmente. E também pela cultura. Vocês fazem um trabalho também muito forte na cultura. Contem sempre comigo. Gente, agora olha aqui no TikTok, o arroba garis da resenha. E agora nós vamos para a Vila Industrial, na Praça Siby Marcones Rabelo, a famosa Praça do Skate. E o Kleber, que é frequentador da praça, junto com o Lucas também, que cuida muito da praça, estão fazendo um trabalho maravilhoso aí. Gente, ó, a emenda está saindo logo, logo. Em outubro começa a reforma da praça, a pista de skate, tudo. Porque essa comunidade da Vila Industrial merece. Um grande beijo, Kleber! É isso, vereadora Edi Salles. Muito obrigado aí pelas melhorias que vão acontecer aqui no nosso bairro. Principalmente aqui na pista de skate, né, que a gente usa bastante. E nós, todos os jovens aqui da Vila Industrial, estamos com você, certo? É isso. E agora, para finalizar o nosso tipo de digital, vereadora Edi Salles, gente, quanta alegria, mas que doce que é a Maria Flor! Obrigada Edi Salles por parquinho, te amo, beijo! Eu acompanho você na barriga da mamãe, da barriga da mamãe que eu te acompanho, foi em vários aniversários seus, parabéns! Você é muito linda! E você prova que você é uma mina muito inteligente e carismática. Grande beijo, minha sobrinha Maria Flor! E aí E aí Tchau.